Eu tô varrendo pra eu terminar todas as coisas que tão fazendo uma bagunça. Já vou limpar aqui e daqui a pouco eu vou tomar um banho gostoso. Juliana, como que você está sentindo bem? É porque eu tô saudade de você. Ai, 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 eu tô tudo doente. Ai, ti. Ô, Izo, você sabe o que tá acontecendo, esse barulho? Não se preocupe, é minha prima Alice. Ela está doente. Mãe, tá vindo esse barulho? Eu acho que é Alice. Tá bom. Juliana, fica aqui que eu vou ver Alice, tá? Juliana, você quer um pouco de café? Não, não precisa. Muito obrigada, eu gosto de refri só. Também você gosta? Sim, Juliana, eu vou ver Alice. Oi, Alice, tá com febre? Tô sim, Isa. Agora eu tô sentindo bem. Então aonde vocês foram? Daí eu fui com a Júlia, com a Júlia Mariguel e a Vitória Mariblox, a gente foi patinar no gelo, e daí o chefe me empurrou, e daí eu caí na água, se afoguei, e daí a menina empurrou o homem, e daí agora eu tô doente. Ai, então ela tá... coitadinha. Ô, tia! O que foi, filha? Pode falar. Ô, tia, Alice estava doente. Você pode ligar pro médico, por favor? Claro que pode. Alice, a minha tia, a minha tia vai ligar a... a... o médico, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Amanhã eu vou pra aula. Nossa, ano de 22 você vai... Então tá bom. Agora eu vou ligar pro médico. Ô, filha, qual é o nome do... Número do... Número do... Número do médico? Sete, sete, seis. Sete, sete, seis. Pronto. Isso, isso é o telefone do... do médico? Sim, pode ligar. Tá bom, é pra já. Hum... Hum... Alô, é... A tia da Alice aqui tá falando? Alô, eu sou a médica. O que tá acontecendo? Essa é a prima da... da Alice, porque ela tá doente. Tá bom, eu já vou levar ela no hospital. Daí vocês... vocês querem juntos? Sim, pode deixar. Então tá bom, tá? Eu vou fazer o exame pra tirar a... a... o... o doente, tá bom? Tchau. Tchau. Luís, a sua prima tá doente? Sim. Então tá bom, o médico vai vim. Vim, ó, vim, ó. Eu acho que é o médico. Minha nossa senhora. Quem é você? Olá, eu sou a médica. Ô, gente, isso é minha tia. Isso é médica. Ok, a quem tá sentindo mal? Moça, é a Alice que ela tá sentindo mal. Então, claro, eu vou levar ela no hospital. Vocês querem juntos? Sim, por favor. Muito bem, gente, vamos fazer uma volta, daí a gente voltamos a dirigir. Agora pronto, gente, agora vamos dirigir o carro. Ô, médica, já estamos chegando? Sim. Hoje é... Hoje você não vai pra escola, tá bom? Chegamos no hospital. Agora vocês podem entrar. Ô, gente, fica sentada aí, não saia daí. Eu vou pegar um doce pra você. Pra... Pra filha e pra... Querida. Já volto. Não esqueça do refrigente. Juliana, qual que você quer? Coca-Cola assim ou Coca-Cola sem açúcar? Então você é Coca-Cola, tá bom? Claro que pode. A médica vai fazer o exame da Alice, tá bom? Então tá. Ô, Juliana, quantos anos você tem? Eu tenho 29 e agora eu vou fazer 30. Nossa, qual que é o dia do seu aniversário? Meu aniversário é 11 de novembro de 2015. Eu fiz anos de 29, tá bom? Nossa, que bom, que bom. Qual é o seu aniversário? O meu aniversário é 11 de março de 2013. Eu fiz oito anos. Nossa, que lindo. Pronto, gente, já voltei. Eu trouxe algumas coisinhas aqui. Oi, gente, vamos lá. Ok, gente, vamos indo. Então, Alice, dentro nessa cama porque eu vou tirar o exame. Ok, você tá sentindo mal? Agora vamos ligar o raio-x. Vamos ver o que ela tá encontrando. Eita, ela tem uma dor de cabeça, tá bom? Agora eu preciso tirar a dor de cabeça porque eu vi alguma coisa. É que ela foi ontem. Agora, hoje agora ela tá doente. Alguns momentos depois. Nossa, agora hoje estou melhor. Agora vou ser amiga. E daí amanhã eu vou entregar as minhas lições de casa. Agora vamos embora. Tchau, gente. Venham vocês matar. Nossa, gente, até que fim que a Alice tá melhor. Então vamos entrar na casa juntos. Oi, Isa, quer jogar um videogame? Tá bom. Que qual que a gente vai jogar? A gente vai jogar Thumbawase. Porque amanhã a gente jogamos Minecraft, tá bom? Então vamos jogar Thumbawase. O que a menina está fazendo? Ela está se afundando no navio. Oi, Isa, Alice, o que vocês estão fazendo? A gente já tá jogando um jogo. Então tá bom. A tia da Isa, ela tá tomando um banho, tá bom? Então obrigada, Juliana. De nada, qualquer coisa eu tô assistindo TV lá na sala, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Agora eu tô indo. Anda com mais devagar porque o vizinho não vai pegar você. Vai, vai, vai. Vamos lá jogar videogame. Vamos lá. Obrigado.